Meus amigos dos canais ESPN, a bola vai rolar pela terceira fase da Copa do Brasil, aqui no estádio de São Januário. Estamos no Rio de Janeiro, pra acompanhar dentro de instantes o duelo entre Vasco da Gama e América de Natal. Apita Thiago Duarte Peixoto. A bola tá rolando e agora é pra valer. Começa Vasco da Gama e América de Natal. Quase o primeiro gol do Vasco. Cobrança do Anderson Salles. Bate de curva aqui. Ascos! Na trava de um gol! GOOOOOOOL! Vamos todos cantar de coração, a cruz de palma é o meu pensão, desde o nome do arco do queijo. Vasco, 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 Vasco. Herreira abre o placar para o Vasco da Gama aqui em São Januário, em cima da hora no finalzinho do primeiro tempo. Depois da cabeçada pro chão que subiu, o goleiro espalmou na volta. Valterreira só cumprimentou no fundo da rede. O Vasco sai na frente no último lance do primeiro tempo. Um para o Vasco, zero para o América de Natal, Cicero Melo. Aqui o Herreira, um gol previdencial já nos acréscimos. Seu primeiro gol com a cabeça da Cristina, um gol importante, né? É, bem importante, né? Chegou difícil, pegado. O tacou no primeiro tempo. A gente conseguiu abrir o marcador no momento certo. Foi importante pra mim que estou voltando, né? Pegando um pouco de ritmo. Pardal vai lá pra grande área. O lançamento é na direção dele. Jordi tira de soco. Aí o toque de cabeça do Jutson tentou arrumar o Reis. Falha o Azaga, pintou o gol do América. Gol! Vai, América! Reis empata o jogo pro Becão aqui em São Januário. Nove minutos do segundo tempo. Depois de uma falha incrível da zaga do Vasco da Gama, a jogada parecia sob controle. Aí o torcedor do América que veio pra São Januário celebrando. Olha o cruzamento. Jordi tira de soco. Aí vem o toque de cabeça do Jutson. O Reis tenta ajeitar com o peito e a furada espetacular do Eisner. Que leva as mãos ao rosto. Se desespera porque sabe que foi essa furada que propiciou o Reis sair na cara do Jordi. A bola foi devagarinho, devagarinho, devagarinho. O América empata o jogo. E o pé do Eisner veio parar aqui na cabine, Mauro Galvão. É, foi muito infeliz na jogada. Ele foi com o pé errado. A bola estava com o pé esquerdo. Ele colocou o pé direito e acabou errando. Ele furou e deixou toda a condição pro América empatar. É realmente uma jogada muito fora dos padrões. Do Mauro César, do Mauro Galvão. Cicero Melo trabalhando nos vestiários. E tudo o que rola nos outros jogos importantes do dia. Pelo futebol brasileiro no bate-bola quarta edição com o comando do Rafa Ribeiro. E agora pênalti. É pênalti pro Vasco da Gama aqui em São Januário. O árbitro Thiago Duarte Peixoto que vinha se destacando por não marcar falta em qualquer tipo de contato. Agora marca a penalidade máxima pro Vasco da Gama. Anderson Salles vai ser autorizado. Parte pra bola, pé direito nela! Goooooooooooooooooooooooo! Gooooooooooooo! Anderson Salles cobrando o pênalti Faz o segundo do Vasco aqui em São Januário Com 17 minutos deste segundo tempo Pênalti em cima do John Gley E aí você vê de novo a cobrança Até acertou o canto o goleiro Busato Mas não conseguiu fazer a defesa Bola a meia altura Anderson Salles botava dentro E o Vasco está na frente de novo 2 a 1 Mauro César Ele bate muito bem Falta, pênalti já vem batendo Desde o começo da temporada No campeonato do Carioca Andou fazendo gol de fato, gol do pênalti A cobrança segura O Vasco volta a comandar o placar Vejamos agora como a equipe vascaína se comporta Acho que prejudica bastante Olha a arrancada do Dagoberto Coloca aqui na esquerda para o Cristiano E se manda lá para a grande área Chegando o Vasco da Gama Cruzamento rasteiro A bola desviada fica a viva Olha o chute colocado Gol Vai Vasco Biancucci faz o terceiro Cruz Maldino aqui em São Januário 33 minutos do segundo tempo E um bonito gol Pegando de sem pulo Pegando de primeira Mandando no cantinho Não foi muito forte Mas foi muito bem colocado Caiu o goleiro Mussato Mas não conseguiu fazer a defesa É o terceiro No Vasco da Gama Que fica mais perto das oitavas No final da Copa do Brasil Biancucci Bonito gol em São Januário 3 a 1 Mauro César Dois homens ali esperando o repórter Eventualmente ali na frente da área O John Clay e o Biancucci Ele teve muito espaço para fazer a finalização Como você disse Everaldo O tiro não foi forte Mas foi bem colocado O Vasco Chega ao terceiro gol E tem uma vantagem incrível Tales vem para o desarme A sobra é do América 3 a 1 para o Vasco da Gama Termina o jogo É fim de papo em São Januário 3 para o Vasco da Gama 1 para o América de Natal O Vasco Larga na frente na disputa Aqui por uma vaga Nas oitavas de final Da Copa do Brasil Cicero Melo Jogadores Vasco vão deixando o campo Jogadores Vasco